Música Estamos de volta com as informações agora para a região norte do país. Vamos dar uma olhadinha, é a região que a gente pode observar que tem mais nuvens carregadas. Mas os ônibus de chuva não são tão altos, ficam na casa dos 50, 70 milímetros, principalmente na região amazônica e em parte do Pará, mas são em áreas isoladas. Nas demais áreas a gente tem aquelas pancadas fortes, bem com cara de verão, mais para o final da tarde aí em toda a região norte do país. Aí a gente vai dar uma olhadinha nas mínimas, olha aí, mínimas acima de 20 graus, chegando até 24 graus, fazendo bastante calor, bastante úmido e aí aquela sensação térmica aí de temperaturas acima aí dos 39 graus, mas claro, chegando aí, como eu disse, a sensação térmica acima dos 40 até 42 graus, bem típico para essa época do ano ali na região amazônica e vai continuar os temporais aí no fim da tarde, fique ligado. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já! Tchau! Tchau!